Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora para mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje é muito especial, é um tema que o Senhor fala muito comigo, é o poder da palavra. Como a nossa língua tem poder de dominar o nosso corpo, a nossa mente e também de nos direcionar as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim e para você. Eu quero ler com você lá em Tiago, Tiago 3, a partir do verso 9, diz assim Com a língua, bem dizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esse versículo eu tenho sempre na minha mente, eu estou sempre meditando nele. Pode uma fonte produzir água amarga e água doce? Não, não pode. Dessa mesma forma, a gente pode imaginar que assim seja a nossa palavra, a nossa língua, que é isso que o versículo quer nos direcionar. Pode eu agora falar de Deus e daqui a pouco estar falando mal do meu irmão? Pode eu agora falar de fé e daqui a pouco estar duvidando do que Deus pode fazer na minha vida? Nós precisamos trabalhar a nossa fala, o poder das palavras, o poder daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos. Uma hora você diz assim, ah, eu quero que Deus me abençoe. Outra hora você diz, ah, mas está tudo tão difícil, as coisas não melhoram, eu não consigo nada, eu não nasci para ser nada, eu não tenho nada. E sua vida é essa, de reclamação e de ir para a igreja, pedir ao Senhor súplicas de bênção. Mas Deus, Ele não quer que nós sejamos dessa forma. Ele quer de nós uma perfeita adoração. Ele espera de mim e de você palavras doces, não apenas dentro da igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, porque a nossa palavra, ela tem poder. Como eu posso querer que Deus transforme meu marido, se eu fico, ah, esse homem é um amaldiçoado, esse homem não presta, esse homem não faz nada. Como é que Deus vai abençoar a minha casa? Se a minha boca só diz palavras amargas, se a minha boca só produz palavras de maldição, eu preciso decidir, ou eu vou viver uma vida na direção de Deus, ou eu vou se vir como um objeto que o inimigo está usando. Muitas vezes está dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas você está deixando o inimigo usar a sua boca. Deixando o inimigo falar através da sua boca e amaldiçoando a sua casa, amaldiçoando o seu trabalho. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você tenha uma vida de vitória. Tem lutas? Tem lutas. Mas o crente, a mulher e o homem de Deus, que entendeu que Deus tem também vitória, vai passar pela dificuldade, sem murmurar, sem reclamar, com palavras de bênção, profetizando. O que muitos falam por aí, palavras positivas, eu tenho como palavras de fé. Em certa ocasião, há dois anos atrás, antes de nós recebermos o apartamento, eu estava meditando nessa palavra e lembrei desse acontecido. Eu estava para receber o apartamento, já estava esperando há dois anos, e eu orava, e eu clamava, e eu não via nada acontecer, e pessoas começaram a receber, e um certo dia alguém me perguntou, e aí o apartamento já recebeu a chave? Naquele momento, eu pensei, Senhor, eu vou usar a minha fé agora. E eu disse, sim, já recebi a chave. Naquele momento que eu disse que tinha recebido a chave, eu disse pela fé. Eu não tinha recebido a chave. Eu não estava mentindo, eu estava agindo pela fé. E aquela pessoa falou, Ah, tu recebeu a chave? Pois eu quero ir no teu apartamento. Eu disse, pois vamos lá. O dia que você quiser ir, pode vir aqui que eu levo lá. E se ela estivesse vindo, Karine, à tua casa? Eu tinha trazido ela aonde eu ia, na porta do condomínio, lá na avenida, que eu sempre ia lá, eu orava e dizia, Senhor, Senhor, está nas tuas mãos. Na hora que tu quiser, tu vai me entregar. Eu teria trazido ela na porta, lá onde eu orava, e ela ia ver o meu milagre. Mas hoje, para a glória de Deus, recebemos o apartamento, recebemos a chave. Já estamos aqui há dois anos completos. Hoje, faz dois anos que a gente se mudou, trouxe nossas coisinhas. Coisinhas, Deus tenha nos abençoado. Mas eu usei a fé. Usei a palavra. Coloquei a minha fé em ação. Então, quero te convidar hoje a colocar a sua fé em ação. A partir de hoje, mude a sua linguagem. Mude o seu modo de falar. Karine, mas eu não consigo. Comece a aclamar ao Senhor. Ore por você, Senhor. Eu quero mudar a minha linguagem. Eu quero produzir palavras de doçura. Eu quero, Senhor, que pessoas vejam tu na minha vida. Essa é a minha oração. Senhor, que as pessoas te vejam em mim. Que eu não seja mais aquela pessoa arrogante, mesquinha que eu era. Não, Senhor. Que eu seja alguém diferente. Que as pessoas te vejam através da minha vida. E assim o Senhor vai falar na tua vida também. Coloque a sua palavra em ação. Ore ao Senhor. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Cada vez mais. Ore mais. Se aproxime de Deus. E você vai ver a sua vida ser transformada. Abençoe o seu marido com palavras de bênção. Meu marido é uma bênção. Ah, carinho. Ele só faz beber e maltratar. Quebrar as coisas dentro de casa. Profetize na vida dele que ele é uma bênção na sua vida. Coloque a mão na cabeça dele. Faça carinho. E ore sem ele perceber. Use a sua palavra. Seja bênção na vida dos seus filhos. Ah, esse menino é um endemoniado. Não diga mais isso com seu filho. Seu filho é uma bênção. A sua filha é uma bênção. Use palavras de bênção sobre a sua família. E você vai ver a diferença acontecer. Compartilha esse vídeo com alguém. Abençoe uma outra pessoa. Eu creio que alguém precisa ouvir essa palavra. E você vai ser o portador dela. Leve lá. Compartilhe no seu Facebook. E Deus vai te abençoar grandiosamente. Eu creio. Eu profetizo no nome de Jesus na tua vida. Muitas bênçãos. Sorria. Porque o Senhor está no controle de tudo. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.